Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanius Garcia aqui com vocês, quero ver quem vai pegar essa, mano. Exatamente, rapaz, eu quero muito ver aí nos comentários quem que vai entender essa referência de quem que o Alanius pegou essa alma para poder entrar com esse nome aqui hoje, entendeu? Mas é isso aí, meus amigos, eu estou aqui com o meu querido Alanius Garcia, porque nós temos aqui, cara, que comentar hoje de uma entrevista com o Red Boom, nosso querido diretor criativo da franquia Mortal Kombat, ele deu uma entrevista para o canal Electric Playground Network, falando sobre muitas coisas relacionadas ao Mortal Kombat. A gente vai deixar o link aqui embaixo na descrição para vocês conferirem a entrevista na íntegra, se vocês quiserem, entendeu? Está em inglês. Mas nós separamos aqui alguns pontos que nós precisamos comentar com vocês a respeito disso. É relacionado ao próprio Aftermath, a um possível multiverso aí, vocês vão entender quando a gente discorrer um pouquinho a respeito disso, entre outras coisas, entendeu? E saibam que essa entrevista específica deve gerar mais de um vídeo, cara. Esse daqui é só o primeiro que a gente vai fazer, porque tem muita coisa que ele falou ali, que é bem interessante, que a gente precisa conversar a respeito aí nos próximos vídeos. Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo aqui no canal e ativar o sininho para não poder notificar os próximos vídeos, meus amigos. Uma regra do YouTube, cara. Então a gente vai poder ficar esperto e vem com a gente. Não se esqueçam, cara. Sininho aqui embaixo com todas as notificações, like, inscrição, plataforma roxa lá para as nossas lives e nosso grupo do Telegram, Alanius. Porque, sabe, gente, eu costumo roubar a alma de quem não ajuda. Eu já estou ligado. Então, se não quiser vir a notícia, apoie aí. Exatamente, meus amigos. Então vamos lá, meu querido Alanius. Eu te passo a palavra para você começar puxando aí, cara. O que nós temos que comentar neste vídeo de hoje? A primeira coisa que é interessante a gente comentar é a respeito do período que foi desenvolvido o Aftermath. Foi uma coisa bem legal que o Ed trouxe aí para a gente. Uma informação bem interessante. Porque uma das coisas que a gente ouviu, né, Caio, foi que o Aftermath já estava pronto quando Mortal Kombat 11 saiu e que eles lançaram um jogo incompleto e fizeram em duas partes e tal. E o Ed, ele mostra nessa entrevista que não foi bem assim. Ele fala que o Aftermath foi terminado em plena pandemia. Quando começou a pandemia, eles tinham terminado os personagens que iam estar no jogo meio que cinemáticos, assim. Então, estava quase tudo pronto quando começou a pandemia. E aí, o resto, eles trabalharam durante ela, à distância. Olha que interessante, né? Saiu agora, mas eles terminaram faz o quê? Alguns meses. Pois é, cara. Essa informação do jogo ter sido terminado aí em plena pandemia é interessante porque quer dizer que já tinha um tempinho já que eles estavam trabalhando no Aftermath. Ou seja, aquilo que a gente comentou em vídeos passados lá de tipo, pô, eles fizeram o Mortal Kombat 11 ali e já estavam planejando o Aftermath há algum tempo, né? Isso realmente aconteceu. É o que a gente comentou. O jogo não foi lançado incompleto, cara. Eles lançaram, sim, o jogo completo pra quem quisesse pegar a parte base ali com a primeira parte da história do Mortal Kombat 11 completa. Ela tem início, meio e fim. Só que eles planejaram o Aftermath pra poder ser um adicional ali a isso, entende? Pra poder complementar mais essa história aí e a gente andar um pouco mais pra frente e eles explicarem também os destinos de alguns personagens. Então isso foi bem interessante e nos leva até a pensar, Alanios. Porque eles já tinham planejado o Aftermath e eles terminaram em plena pandemia e a gente foi pegar esse negócio só no final de maio. O que será que eles já não devem estar planejando a mais para o Mortal Kombat 11 aí, né? A gente não vai entrar em méritos aqui de comentar sobre jogos futuros porque isso a gente vai comentar em outros vídeos. Se o Mortal Kombat tem mais ou menos um ano e meio de vida ainda aí até vir um próximo jogo da Netherrealm, imagina o que mais eles não devem estar planejando aí, cara. Deve estar planejando não, já deve estar planejado. Deve estar desenvolvendo, na verdade, né? Não, sem dúvida. Eu acho que tem mais coisa que pode vir aí. Eles não param de trabalhar, né? Então, certamente, a equipe do Mortal Kombat ainda está fazendo alguma coisa, sabe? Ó, uma outra coisa que ele menciona nessa entrevista aqui, cara, que aí, rapaz, isso é capaz de deixar o pessoal assim, tipo, meu Deus do céu, será que sim, será que não, então? Porque ele diz aqui, Alanios, que ele curte a fanbase insistente. Ele gosta que o pessoal fica lá, assim, pegando no pé, pedindo personagem, insistindo em poder trazer tal coisa, seja um jogo, seja um lutador, que eles estão querendo muito via DLC, tipo, uma Milena da vida, entendeu? Então, cara, ele ter comentado isso daqui, que ele curte a fanbase insistente, isso só reforça o que a gente até comentou no nosso último vídeo lá, dele curtir fazer essas trollagens com a galera, entendeu? Tipo, igual ele tem feito com a Milena, por exemplo. Cada vez mais que o pessoal pede, fica insistindo com relação a ela, entendeu? Ele vai, de vez em quando, ali, faz aquela trollagem marota pra poder aquecer novamente a comunidade, a galera ficar pensando, caramba, será que a Milena vem? Será que ela não vem? Meu Deus, traz Milena. Cara, ele é muito esperto, velho. É, ele comenta, inclusive, que o que ele mais viu até agora foi o We Want Milena, o que ele mais ouviu até agora. Ele acha legal, eles sabem, desenvolvedores lá, no caso do Ed, por exemplo, eles sabem que ele vai responder, eles sabem que ele ouve, eles sabem que às vezes ele responde, e aí alguns deles acabam criando esses laços e até uma certa coragem pra chegar lá e postar cem vezes o que era a Milena, né? Então ele fala assim, é, eles sabem que a gente responde quando o cara fala uma ou duas vezes e tal, o cara vai lá e fala cem vezes a mesma coisa, mas a gente fala alguma coisa, né? Eu não aguentaria, não. Um negócio que ele comenta aqui, Caio, que eu achei isso muito louco, é a questão dos convidados, né? Eles foram atrás pra conseguir o Exterminador e o Robocop, mas ele comenta que a equipe lá, né? Eles cresceram assistindo filmes na década de 90, na década de 80 ali, ele tem meio que uma lista ali de personagens que ele quer trazer pro Mortal Kombat, né? Então ele só vai ticando aqueles que ele vai conseguindo, sabe? Ele comenta que o favorito dele é o Alien, né? Porque ele acha que é um dos melhores filmes de ficção científica e tal que já fizeram e não sei o quê. Pois é, cara. Eu acho bacana isso também. Ele fala que eles têm um caderninho de bolso, né? Com a listinha lá escrita à mão dos personagens que eles mais gostam desses filmes dessas décadas de 80 e 90. E à medida que eles vão conseguindo, vai dar check, check. Deve ser um ritual muito maluco que eles devem ter ali dentro da Netherrealm quando eles conseguem esse tipo de coisa, cara. E isso dá brecha pra Xena, isso dá brecha pra Rambo, isso dá brecha pro Hercules, isso dá brecha pra tudo que a gente assistiu. Personagens mais improváveis que a gente imagina da década de 80 e 90 ali, cara, com base nesse comentário dele aqui. Nossa, mano, tem muita coisa assim que por ele até ser mais velho do que alguns de nós aí, ó, ele conhece muito mais coisa, ele é muito mais saudosista, vamos dizer assim. Deve ter coisa ali, cara, que a gente nem imagina. E uma coisa interessante que ele comenta também aqui nessa entrevista, Alan, é que ele é fã da DC. Ele cresceu lendo os quadrinhos dessa empresa aí, gosta muito dos heróis e tudo. E agora que vem a parte muito interessante e foda dessa entrevista, porque ele comenta que da forma como ele vê o Mortal Kombat hoje, o game ele tá crescendo de uma forma, a história pelo menos, né, que no fim ali ele comenta que inevitavelmente o Mortal Kombat vai acabar se transformando em um multiverso. Tipo, a gente tem na DC mesmo, a gente tem na Marvel ali, a gente tem vários universos ali que funcionam em paralelo, a gente vê histórias em algumas edições de quadrinhos com foco em alguns personagens, outras edições de outros quadrinhos com foco em outros também, e assim vai. E ele enxerga o Mortal Kombat dessa maneira, da forma como eles estão trabalhando hoje. Aí, Alanius, é uma coisa que nos fez pensar, entendeu? Ele até faz um comparativo, ele diz que o Mortal Kombat é como se fosse o universo cinematográfico da Marvel, cara. Olha só, toda vez que a gente joga Mortal Kombat, joga o Modestory e termina, a gente sempre espera que vai vir algo mais. A gente nunca acaba com aquela sensação, tipo, acabou o Mortal Kombat. Eles sempre deixam um gancho pra alguma coisa, deixam pontas soltas e a gente começa a especular, mas caramba, eles não abordaram isso e isso e aquilo? E aí? Imagina o que pode vir aí, Alanius. Ele fazer essa comparação é muito interessante, né, porque a gente não assiste, por exemplo, Vingadores Ultimato, né, e fica assim, ah, agora vai ser filme da Marvel. A gente fica, caramba, quando será que é o próximo? Como é que a história continua? Será que alguém vai substituir o Homem de Ferro e o Capitão América? A gente fica com essa sensação. E é o que a gente realmente sente em relação ao Mortal Kombat. E a ideia do multiverso é uma ideia muito legal, porque, segundo ele, né, agora, o Mortal Kombat, a próxima edição, ela é sempre maior. Essa tendência ao crescimento acabou levando o Mortal Kombat ao fim dos tempos, né, é o que ele comenta. E aí, pra onde que você vai fugir? Não tem pra onde fugir. Você vai ter que fugir, vai fugir pro multiverso mesmo. A DC, ela é ótima em trabalhar com o multiverso. A DC, ela nunca deixou de lado uma boa história. Uma coisa que eu li a respeito, né, da filosofia deles ali, é que uma boa história, ela não deve ser descartada. Só que tinha histórias, por exemplo, que era de um Batman, que era do Japão. Uma outra história, de um Superman, que era maligno. E aí, isso acaba acarretando na situação de que a gente pode ter um Mortal Kombat, onde os personagens dessa linha do tempo que a gente conhece e tudo mais, se encontram com personagens lá do Mortal Kombat 3, como eles existiam. E pensando nisso, Alanios, o final do Liu Kang com o Great Kung Lao faz sentido agora. Porque ele resetou a linha do tempo em um universo. pensando em conceito de multiverso daí, aquele universo ali onde o Liu Kang está com o Great Kung Lao falando que vai treiná-lo, pode não ter nada a ver com esse universo que a gente conhece agora do Mortal Kombat 11, passou o X e passou o 9. A gente está interpretando somente isso, a gente não está dizendo que, poxa, não, ele vai realmente pegar agora aquela história do Great Kung Lao e seguir ela pra frente. Não, não. A gente só está comentando com base nesse conceito de multiverso. A parte do Shinsung ele mesmo, onde ele se torna um Deus Todo-Poderoso do Tempo, também pode ser um outro universo, diferente desse que a gente conhece, entendeu? Obviamente que o que a gente conhece ali do Mortal Kombat pode ter acabado criando ramificações e a gente acredita que eles não irão fazer dessa forma, entendeu? Transformar o universo do Liu Kang em um universo, do Shinsung ali e o final dele em outro e de repente um terceiro final que a gente ainda não viu ser um outro universo. Não, eles vão dar um rumo pra aquilo ali, mas quem garante que a partir dali não pode desprender, criar ramificações, criar novos universos a partir disso também, entende? Sim, e baseado em uma das alegações do conceito de multiverso, tanto o final do Liu Kang quanto o do Shinsung podem ter acontecido, tá ligado? É que deixa tudo mais louco ainda, porque você imagina que vai ter uma realidade aonde o Shinsung ganhou, você vai ter um universo do Mortal Kombat onde ele é o Deus Supremo e todos ali são vilões e lacaios dele e do outro lado você tem um universo aonde o Liu Kang ganhou uma realidade alternativa, né? E aí ele treina o Great Kung Lao e aí no futuro existe uma colisão entre essas duas realidades, sabe? além de poder inclusive fazer um jogo com os personagens do filme do Mortal Kombat e falar que o filme aconteceu também em uma outra realidade é isso, inclusive o Ed comenta que é um sonho que ele tem, né? Sim, cara, imagina só o Ed Boon falou isso em entrevista que ele gostaria muito de fazer um jogo do Mortal Kombat com os atores que fizeram o primeiro filme pensa como é que seria louco isso pelo amor de Deus não tragam ninguém na aniquilação deixa quieto é, aquele Shao Kahn ali não rola não nem aquele Sub-Zero não, não, não deixa pra lá mas no primeiro filme nossa, ia ser muito legal então aí a gente vai esperar, por exemplo que o próximo Mortal Kombat ele seja algo relacionado a isso a um universo paralelo igual Injustice no primeiro Injustice você tem ali o Superman que é maligno e tudo mais e aí pra resolver o problema quem que você traz? você traz os heróis do outro universo onde o Superman nunca virou vilão então percebam que a linha do tempo ela segue de uma forma que eles estão no mesmo período em um universo o Superman virou vilão e no outro ele não virou e aí você tem esses dois Supermans se confrontando então com a ideia de multiverso você tá fazendo Mortal agora levando isso pro Mortal Kombat imaginem que o final que eles mostrem pra gente ali sei lá Shenzung venceu mas a gente tem um outro universo onde o Liu Kang venceu daí eles trazem de alguma forma o Liu Kang Deus do Fogo pra poder bater de frente com o Shenzung ali que se tornou o Deus Todo-Poderoso do Tempo a gente não tá falando que isso vai acontecer não a gente só tá falando em cima do conceito do multiverso como a gente já disse exatamente e isso dá abertura inclusive pra uma especulação em cima disso no Aftermath 2 se tiver já podem começar a dar dicas disso aí exatamente cara bom meus amigos mas então é isso a gente discutiu bastante aqui cara sobre os conceitos do multiverso nós temos ainda mais coisas com relação a essa entrevista poder comentar bem interessantes mas a gente vai deixar isso pra um outro vídeo então fiquem ligados aí no canal porque vai sair mais um vídeo a respeito disso ainda e vocês não vão querer perder cara porque vocês vão ver então agora a gente passa a palavra para você aquele espectador que tá assistindo agora poder comentar aqui embaixo o que vocês acharam de tudo isso que a gente comentou relacionado a essa entrevista pelo menos essa primeira parte dela aí entendeu o que vocês pensam desse conceito do multiverso de um jogo aí que o Ed Bunson é fazer com os atores que fizeram o primeiro filme também a gente vai adorar ver a opinião de todo mundo e não se esqueça novamente de deixar o seu like aqui embaixo aqui no canal e ativar o sininho para não perder a educação dos próximos vídeos meus amigos vamos ficar por aqui um beijo gostou se eu dou uma olhada um pouquinho esquerda e direita de cada um de vocês até mais e pôs 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 e pôs